Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do lançamento da DLC, a famosa lançou para onde, que até agora estou tentando descobrir, eu estou aqui no asteroide do petróleo, eu tenho uma quantidade razoável de plástico aqui produzido, no episódio passado a gente ficou lá com o Frank produzindo, os databanks, mas eu tenho aí um adendo para fazer, fazer um plot twist aqui agora, o micro laboratório orbital, ele não precisa mais do duplicante ter pesquisa orbital e nem precisa do duplicante ser pesquisador, as tarefas desse bagulho aqui, agora é uma tarefa de operação, Então não faz diferença nenhuma o Frank aqui ser um pesquisador e ainda por cima ser um pesquisador orbital, não faz diferença, pode mandar qualquer duplicante para o espaço que ele vai operar esse maquinário aqui normal, mesmo ele mostrando aqui que o duplicante designado precisa ter habilidade, a gente foi tapeado, vamos colocar aqui logo, Foi tapeado mais uma vez, o jogo foi lançado, a DLC foi lançada, isso foi mudado, tipo, há uns 4 patches antes do lançamento da DLC e eles mantiveram a descrição do negócio errado, né? Bom, tá aí, tá dado aí o plot twist, né? Mas vai continuar sendo o Frank porque ele é um olho estrelado, né? Então deixa ele aí trabalhando aí, tá? É, é, aqui que eles estão aprontando aqui os duplicantes, estão fazendo aqui as coisas, ah, tô esperando aqui entrar no vácuo, né? Já tá quase, tá em 26 microgramas, É, vamos lá, lá no asteroide principal, agora vamos lá, aqui já tá quase cheio já as coisas aqui, os duplicantes estão meio parados, mas aqui nós precisamos, né, liberar esses trajes aqui, Essa galera aqui tem que começar a usar traje, então vou abrir aqui e vou abrir aqui com o poste bombeiro, dessa forma e já abre essa área aqui inteira logo de uma vez Fora isso, eu preciso isolar essa parte, né? Eu poderia montar aqui um outro esquema aqui, mas eu não vou montar não, eu vou deixar desse jeito, deixa eu até tirar, não, essa cama fica aqui, deixa eu mudar o Leandro e o Pedro deitar aqui que eles estão machucados E aqui eu vou fechar, né? Essa parte aqui vai ser isolada, tem mais algum duplicante machucado o suficiente? É de 85 pra cima, ó, quem tá com 85 pra cima precisa deitar na cama pra não tomar aí um debuff de... Então é o Gabriel Ketchup e 85 e o João, deitar ali pra se curar Fora isso, eu preciso estabelecer aqui a cama da Jana, né? E do Pedro, se eu não me engano, é a Jana e o Pedro, é isso mesmo, eu preciso estabelecer aqui a cama dos dois, que agora vai ser aqui, Então vamos colocar uma iluminação específica aqui, vai aumentar a velocidade aqui, né? Que tá muito devagar, vai ficar aqui até amanhã Então aqui agora passa a ser a cama da Jana e aqui passa a ser a cama do Pedro, certo? Com isso eu coloco aqui pra eles uma iluminaçãozinha, lumináriazinha, pimba, assim Ah, Marcelo, mas vai ficar ligado o tempo todo? Ah, não tem problema, isso aqui não vai ficar aqui pra sempre também, né? Não vai ser desse jeito aqui o quarto, a minha ideia mesmo é fazer uma base no espaço Essa é a minha ideia, fazer uma base na parte central, né? Utilizando toda a parte central do mapa Daqui pra cima, porque eu tenho um geyser de lama fria aqui, ó Água poluída, quer dizer, eu usei de água poluída aqui Inclusive, vamos até copiar aqui essas configurações aqui e já colar em cima desse aqui É assim? É assim, aí, beleza Vamos dar uma entrada aqui pros duplicantes, uma passagem por baixo E uma passagem por aqui pra eles poderem dar essa trabalhada nessa parte Pronto, assim, assim e assim Não tem problema abrir tudo e misturar tudo isso aqui não, que já já a gente resolve isso aí Agora, como eu já vou começar a trabalhar com os trajes Posso fechar essa área aqui e vamos misturar essa água toda aqui, fazer aquela bagunça lá embaixo, né? Vou subir até aqui por enquanto, que eu também não quero subir demais, não Até aqui, ó, aqui pegou certinho, ó Cagada, pegou certinho aqui Subir até aqui e subir até aqui Agora eles vão tacar o traje Falar e tacar o traje eu preciso liberar agora Todo mundo tem que pelo menos ter a primeira habilidade de vestir traje aqui, ó Né? Tira a habilidade de... tá vendo ali, ó Slow Exit Durable Damage Esse aqui diminui o tempo que... que... aumenta o tempo que os trajes duram, né? Esse aqui E o segundo ali, esse daqui, o segundo aqui, ele tira o debuff de velocidade, não é? Ou é esse? Hum... é esse aqui, ó Treinamento de Exotrajes é esse aqui que tira o debuff de velocidade, tá? Então, todos que puderem, a gente já vai colocar agora Essa altura aqui do jogo aqui não tem mais problema, tá? Porque aqui a gente já tá com a moral controlada e tudo mais Então, guardar esses pontos aqui pra liberar os duplicantes Pra utilizarem os trajes aí sem... sem tomar debuff de velocidade É... é muito importante ter essa pontuação já pra... pra liberar Caso você esteja num asteroide que você não consiga fazer isso cedo, né? Então aqui todo mundo já pode Aqui, ok O João Vitor, ele tá lá no outro asteroide Se a gente liberar ele, ele vai ficar no limite ali da moral Mas lá tá tudo pequenininho, então não preciso me preocupar muito com isso não E o Frank, ele... Também vou liberar pra ele Pronto, que o Frank... O mais importante pra ele lá é que ele tá... Ah, ele tá com 26 de moral agora Ué, ele não tava com 21 no episódio passado? Ok, beleza Tá todo mundo agora pode vestir os trajes E a partir desse momento eu posso ativar os trajes Pronto, agora ninguém mais sai sem traje Fora isso, vamos observar o que que tem de bom aqui Um... 12 de força, escavação, ciência Me dá aqui o pacote de oxymambaia Vai lá, a partir de agora Meus duplicantes estão com traje Né, a primeira coisa que eu quero fazer é descer esse material aqui, ó É a primeira coisa que eu quero fazer Só que aqui eu tô com um probleminha de temperatura, né? Eu escavar aqui, vai esquentar aqui Tá 1300 graus Não, isso aqui vai acabar virando gás ácido Eu tenho que puxar um bloco pra trás isso aqui, ó Tira esse bloco aqui e tira esse bloco aqui, ó Ninguém vai vir aqui sem traje não, né? Não, tá todo mundo ok Aí eu vou abrir esse buraco aqui E aí... É... Eu preciso... O que que eu preciso fazer? Ó, virou gás ácido, falei? Fez 5kg ali de gás ácido E tá... A temperatura tá baixando Porque agora tá entrando em contato com isso aqui, né? Mas a pegada mesmo aqui é tirar esse cara daqui E colocar um bloco adiabático aqui em cima Pra eu fazer um airlock aqui E ficar garantidão E esse aqui eu vou ter agora que deletar, né? Esse gás ácido aí Que senão ele vai me atrapalhar Ô, Samuca Você ainda não vestiu traje? Ponto Ó, o airlock tá feito Né? A temperatura tá baixando ali, ó Porque tá entrando em contato com Várias coisas aqui em volta, né? Principalmente o petróleo Que não tá tão quente assim Mas eu preciso deletar Esse gás aqui Pra eu poder entrar aqui com tudo Então vamos fazer um bloquinho De preferência um adiabático Preferência um adiabático Porque ele vai transferir a temperatura muito rápido Não, pode ser bloco normal Escaldando Ih, cliquei no asteroide errado Aí, pronto Agora eu tiro aqui Ó, a temperatura continua caindo Né? A temperatura desse cara aqui Ele vai subir Mas eu deletei ele E esse petróleo escorreu pra cá E não era pra ter escorrido É... Eu vou deletar esse petróleo aqui Eu vou deletar Porque senão se eu continuar abrindo pra lá Ele vai virar gás ácido Não era a ideia que esse petróleo viesse pra cá, não Ele tá tentando ficar desse lado aqui Mas ele tá me atrapalhando, na verdade Eu vou fazer o seguinte, então Eu vou fazer este bloco aqui Assim, ó, adiabático Eles não tão vestindo traje, pomba? O que tá acontecendo? Sufocando Opa! Aí não, Samuca Aí você passa vergonha Nossa, ele já tá sufocando Sufocando muito Aí, boa Eu quero evitar que essa água salgada Caia aqui por enquanto Deixa eu ver quem é que vai deitar nessa maca aqui Acho que é o Samuca, né? É O Samuca tá muito zoado Aí, acho que agora Dessa forma aqui Fica mais fácil agora Pra eu poder Entrar aqui e entrar aqui Eu mantenho esse airlock do jeito que tá E os duplicantes conseguem acessar Toda essa área quente aqui, ó Que aqui tá muito quente Não tá quente, né? Por que que eu tenho que entrar aqui no vácuo? Porque o vácuo, ele não conduz temperatura É, até onde tá quente isso aqui? Até aqui, ó Então vai ter que ter uma escada aqui Até aqui, né? Pro duplicante descer aqui E aqui vai ter outra escada Que vai até lá em cima Pra eu derrubar todo esse material quente Que é 4 de altura Todo esse material quente aqui vai descer Então é daqui pra baixo, ó Tudo isso aqui desce Tem alguém escaldando de novo Ah, Jana Aí você tá de sacanagem, mano O tempo todo eu tô esperando você ir lá Pra vestir o traje E você não vai Então eu vou colocar você manualmente pra ir lá Boa, bicho Ó, ela também tá em 70% Ó, 85% tá o Cristiano O João E só, né? 85% O Matheus E o Mauro Só pra finalizar aqui Que aí eles se curam aí rapidinho Não, acabou Beleza Ah, eles tão sem acesso à cama Esqueci de abrir aqui, ó Desmonta aqui Desmonta aqui Ninguém vai desmontar? Aí, boa Eu só tirei o acesso à cama só Tranquilo O que falta faz uma cama, né? Nenhuma Deixa aí os caras sem cama, mano Aí, boa Aí aqui essa área aqui vai ser escavada também Aí já chegou pra escavar Tá no vácuo já aqui dentro Né? Qual que é o perigo aqui? O perigo é que esses bichos aqui Eles podem pisar aqui E soltar o petróleo aqui, ó E aí vai me lascar todinho Então vamos colocar uma porta aqui Pra esses bichos Parar de passar pro lado de cá Aqui ou aqui, né? Colocar uma porta aqui Que ele pode soltar Ele pode comer aqui E pode soltar o petróleo desse lado aqui, ó E aí vai zoar tudo o meu esquema Então alguém vem aqui Construir essa porta rápido Que eu posso isolar aqui E continuar removendo esse material Muito quente Que tá aqui desde o comecinho Esse aqui era um canal de magma, tá? Esse asteroide aqui, ó Ele tem atividade vulcânica E crosta radioativa Eu sei que era um canal de magma Mas não é não Parece que faz parte do asteroide radioativo mesmo Ter esses blocos quentes aqui, ó Deixa eu ver Na visão de calor aqui Até onde eu tenho que remover, ó Até aqui Até aqui E até aqui Certo? Essa área aqui não tem problema Tem coisa enterrada aqui, mas Acho que é só detritos mesmo E o Frank tá morrendo de fome, hein? Tá na hora do Frank descer Tá na hora de descer, Frank Acabou a comida Beleza Vai Vai, some daí Aí, boa Quanto de plástico sobrou aqui? Putz, sobrou 45kg Dá pra fazer mais um pouquinho Tá, pegou os databank que desceu Olha lá E agora eu preciso trazer mais plástico pra cá Eles vão repor aqui o oxigênio Né? Agora tem muito oxigênio pra repor Então só esperar que não tem problema Tá meio que automático aqui Essa reposição do oxigênio Não preciso me preocupar Né? E eu só preciso trazer mais plástico Mas o plástico ele tá todo lá em Pastohara E é agora que a gente começa já A futucar aqui com O envio de material pra lá Né? O lançador interplanetário Vou colocar ele Pode ser aqui Não tem problema Né? Os duplicantes vão ter acesso a essa área Por aqui Exponchão nesse cara Pode ser bloco de malha Pôr o chão até aqui na verdade Não vão passar pra esse lado não Eu já pego esse ferro aqui também Não tem problema Porque eu vou precisar começar a juntar É... Radiação Né? Eu preciso dessa radiação aqui 170 e pouco Aqui ela é 218 Aqui ela tá com o máximo que ela Que ela fornece de radiação Então Se eu fizer esse cara aqui O gerador de rádio raios Apontado pra baixo Ô droga É... Mas eu preciso fazer ele de um material Que vai derreter Fácil Já fazer... Dá pra fazer cerâmica aqui? Não, pode ser de rocha ígne Mas virar ele pra cima assim Aqui eu pego a radiação máxima, né? Do espaço Ele gasta... Quanto é que ele tá gastando agora mesmo De eletricidade? É 480 ainda Tá, beleza Certo? E pra carregar esse cara aqui Eu preciso da logística, né? Não dá pra colocar manualmente o material Logística Alguns trilhos Encaixado pra cá Poderia pôr do outro lado também Mas não tem problema Ou poderia pôr lá embaixo direto Ficou preso, ó Dudu ficou preso E agora aqui a gente precisa de alguém Que faça esse tipo de trabalho, né? Não era o Dudu Que tinha engenharia mecatrônica Quem tá mais perto de ter aqui É a Valentina Eu achei que algum deles tinha É, isso vai ser um problema O duplicante aqui não ter A engenharia mecatrônica Vai ser um problema Eu achei que um deles tinha engenharia mecatrônica Chegou mais um duplicante Vamos ver Hum... Nenhum desses me agrada Me dá o alumínio Beleza Vamos voltar lá no Asteroid 1 Aqui eu preciso Continuar essa escavação aqui, né? Pronto, aqui eles conseguem derrubar tudo Esse material quente Esse aqui eu vou ter que dar uma limpada manual Mas rapidinho eles conseguem tirar daqui E levar isso aqui tudo lá pra baixo Aí se eu for um cara muito maldoso Eu jogo isso aqui aqui dentro, né? Mas eu vou zoar com Com o meu ninho diabeta aqui E ele é o último Ó, já escreveu ali, ó Suprimento de comida baixo No ninho diabeta, ó Isso significa que já não tem É... Não tem minério de urânio ao alcance E vai acabar morrendo Né? Vai acabar morrendo o... O ninho diabeta Ele vai parar de produzir abeta E vai acabar morrendo Então eu tenho que liberar Pra ele aqui minério de urânio Então agora que nossos duplicantes todos É... Eu vou... Vamos abrir aqui, ó Porque essa área aqui eu vou plantar Eu vou plantar trigo das neves nessa área Nossa, caiu um monte De areia aqui embaixo Ó, vou mandar abrir aqui Por que que eu abri assim? Porque eu vou colocar aqui Uma escotilha Certo? E vou escavar aqui assim, ó E vou quebrar essa parte aqui Eu quero que esse dióxido de carbono Comece a vir pra cá Ah, não preciso fazer isso Não preciso, não preciso Já passou pra lá o dióxido de carbono Aí, ó As abetas agora vão dormir Pode fechar de volta aqui Eu não vi que tinha acesso aqui, ó E agora eu vou evitar Que o máximo possível De escavar o minério de urânio Preciso deixar aqui Num esquema aqui Que as abetas Consigam alcançar Elas consomem 100 gramas por segundo, tá? Vou colocar mais uma porta aqui Eu também não quero que fique passando O tempo todo pra lá O material Isso aqui sai Isso aqui é minério de urânio Ok, pode escavar aqui Bom, já tô abrindo aqui É... Já vou começar a explorar um pouco mais Essa área aqui, ó Que eu quero liberar espaço Pra as abetas se movimentarem Por enquanto elas vão ficar dormindo Eu vou determinar um ponto aqui É... Eu vou resetar as habilidades aqui, ó Que eu vou resetar ele Ele não precisa, né? Já passei a informação aí pra vocês Das habilidades Tá vindo com 26 graus Tá ficando muito quente Tá ficando muito quente Eu preciso de mais frio aqui Eu vou aproveitar o frio Provavelmente do trigo das neves Que eu vou fazer aqui Mas o problema é que... Não tá muito legal isso aqui, mano Tá muito bom Tá, como aqui ainda tá a menos 20 Eu vou manter assim um pouco Eu só vou levar uma betinha lá pra cima Que eu quero ver se Talvez pode ser que dê certo, né? Mas eu preciso isolar Isso aqui, né? Ficar aqui assim, ó Eu tenho que dar mais um de espaço Que eu preciso largar a beta lá dentro Mas por enquanto eu só fecho, só Por enquanto eu só fecho Constrói aqui Rapidamente Que a transferência de temperatura do... Do dióxido de carbono é horrível, né? Vai ser o maior problema aqui Eu tenho gelo Talvez se eu transferisse um pouco Dessa temperatura com água pra cá Já ajudaria, né? Com o gelo Vamos lá Criatura A betinha Agora eu venho aqui E essa aqui tá com 2 de idade Dá tempo Laçar Subida O que o Samuka tá fazendo aqui sem traje? Eu até preciso dar prioridade pro traje aqui, ó É que tá vindo pra cá, ó O oxigênio Eu preciso dar prioridade pra cima Essa ponte aqui, ó Tem que colocar uma ponte aqui, ó Dando prioridade pra cima E aí eu corto Aqui E alguém constrói aqui Aí vai primeiro pros trajes Aí, primeiro vai pros trajes E depois O que sobrar Vem pra cá Ninguém laçou a betinha? Deixaram ela cair? Será? Ah, não tem... Não alcança ali Tem que tomar cuidado Que esse ninho de abeta Ele tá em cima do... É, tá baixando a temperatura aqui devagar Talvez se eu usasse... É, o que eu tenho mais frio aqui mesmo É o gelo Vou colocar uma plaquinha de gelo aqui no canto Aqui, ó Vamos ver se funciona Laçou Laçou Boa, Jana Perfeito, ó A Jana veio pra cá sem traje Peraí Eles tão passando em algum lugar aqui Porque a Jana já tava vestindo traje Uma coisa errada Já tem traje desgastado já, na verdade Vou colocar aqui pra consertar trajes desgastados Ilimitado Certo A Jana saiu de novo sem traje Como é que ela conseguiu? Ai, caramba Eles tão passando por aqui Não, não tem como passar por aqui Como é que a Jana saiu sem traje de novo? Passou pra lá Que estranho Aqui, aqui, ó Boa, Frank Muito bom Olha o que você aprontou Os duplicantes tão simplesmente ignorando É, deu uma resfriada aqui Mas não foi o suficiente Pegou a betinha Levou lá pra cima E agora essa betinha Eu vou desmontar aqui Pra dar espaço pra ela Se transformar num ninho De abeta Morreu Temperatura Vou precisar resfriar isso aqui mais ainda Tá muito quente Eu tô esquentando essa área interna aqui toda Já já Vai dar ruim aqui pra criar as abetas Eu preciso Gerenciar melhor a minha temperatura aqui Acho que é bom eu largar isso aqui por enquanto Até eu trazer o plástico pra cá Pra poder fazer minhas próprias turbinas Eu tinha que ter baixado a temperatura Antes de trazer a beta pra cá E se eu transferisse a temperatura daqui de baixo Pra cá pra cima Com umas placas de condução térmica Talvez seja mais inteligente um pouco, né Chumbo eu tenho bastante Eu trouxe bastante chumbo de lá Nem tanto, né Só tô com 11 toneladas só de chumbo Eu vou usar o cobre Que o cobre eu posso refazer Fazer assim, ó Vamos ver Eu preciso transferir um pouco Dessa temperatura daqui de baixo Lá pra cima Levar a betinha lá pra cima Peraí Não é bom levar agora ainda não, né Cancela Deixa eu abaixar essa temperatura aqui primeiro Ó, a temperatura aqui embaixo Tá em Menos 18 Ela tá sendo transferida lá pra cima E aqui vai cair rapidamente Essa temperatura aqui agora Três graus Dois graus Certo Um grau Perfeito Agora eu já posso trazer a betinha pra cá Eu tô conseguindo Aumentar a prioridade do laço Na beta Deixa eu colocar aqui Doideira Será que é porque tem outra beta em cima Idade 05 Beleza Já leva ela lá pra cima Ela vai dormir Porque tem dióxido de carbono lá, né Preciso parar de entrar aqui Porque senão esse dióxido de carbono Não vai acabar nunca Tá, agora eu vou parar de entrar aqui Não entra mais aqui E deixa aqui rolar Vamos ver Se ela vai criar ali O ninho de a beta Aqui Porque tá uma sala separada, né Interessante Eu tô com Eu tô com quase 700 quilos de petróleo bruto aqui E pior que eu posso Eu posso refinar esse petróleo aqui, viu Com esse material quente que eu tenho aqui Vamos fazer um negócio aqui Só pra gente brincar Vou colocar um dispensador automático aqui Ó, a gente tem uma massa aqui de Petróleo bruto de 646 quilos A 55 graus É O petróleo bruto Ele tem um calor específico de 1.70 1.69 Ele tem A obsidiana Ela tem um calor específico De 0.20 Né, ou seja Tem praticamente aí É Quase 10 vezes, né Mais calor específico O petróleo Então eu vou pegar aqui Sei lá Vamos pegar Se eu jogar essas 4 toneladas pra lá A 900 graus Vamos ver o que acontece Vou mandar coletar isso aqui E vou colocar sub 10 Coletar somente tudo Sub 10 E ele vai trazer pra cá Essas 4 toneladas de obsidiana Muito quente Jogou aqui Aí vai começar a subir a temperatura Né, porque tá transferindo a temperatura da obsidiana lá Conforme a obsidiana sobe a temperatura A porta não tem problema quebrar, tá Não tem problema nenhum Ela continuou funcionando do mesmo jeito A obsidiana baixando a temperatura Eu vou até tirar aqui o auto Pra eles não consertarem a porta Desativar o auto-reparo da porta Se ela quebrar Ela continuou funcionando normal O mais importante aqui pra mim É o petróleo A temperatura do petróleo subindo E a temperatura da obsidiana descendo Ó, ó, que legal A proporção em que a temperatura da obsidiana diminui E a temperatura do petróleo sobe Essa diferença, tá É causada exatamente por causa do calor específico Ó, já vai chegar no ponto seguro Que é 530 graus, né, a obsidiana Então isso quer dizer que nunca vai virar gás ácido Esse petróleo aqui E aparentemente ele também nunca vai cozinhar Né, porque se ele tá subindo nessa proporção aí Quando a obsidiana igualar com ele Ele ainda não vai tá o suficiente de temperatura Pra poder cozinhar Mas aí eu jogo um pouco mais de obsidiana aqui, né Eu joguei 4 toneladas Eu poderia jogar mais 4 Onde eu encontro mais Ó, tem mais 3 toneladas aqui, ó Vamos jogar lá também, ó Vamos cozinhar esse petróleo aqui A moda antiga Esse cozimento de petróleo aqui Não é nem a moda antiga Eu nunca fiz isso aqui, pra falar a verdade Ó lá, jogou lá dentro A temperatura volta a subir rápido de novo Ao passo que a temperatura da obsidiana Que somou uma com a outra ali Subiu outra vez, né Agora são 7 toneladas de obsidiana E isso aqui vai acabar igualando, né As temperaturas elas sempre tentam igualar Ó, já tá em 1 quilo já aqui de petróleo 1.8, ó Tava em 5 quilos aquela hora que eu olhei Quase 6 quilos na verdade, né Aquela hora que eu olhei Vamos lá empastorar Enquanto aí vai fazendo essas coisas aí Vamos ver como é que tá aqui em cima Ah, é verdade Eu tenho que trazer pra cá o cidadão, né Droga Pode ligar isso aqui tudo assim E liga isso aqui assim Boa Eu preciso trazer pra cá Só tem espaço aqui pra 3 trajes Aí se for pra consertar os trajes Eu vou ter que trocar alguém, né Vou ter que levar alguém e trazer alguém de volta Acho que eu vou levar a Valentina E vou trazer outra pessoa É, eu vou levar a Valentina Troca aqui Mudar de tripulação Não é mais o Dudu Valentina, infelizmente Você está demitida Valentina Tripulação Mudar o destino Vem pra cá Cadê ela? Onde ela tá indo? Ela podia levar o plástico já, né Já que ela tá indo pra lá Deixa eu fazer aqui o... Já leva o plástico pra lá já Armazenador E aí já traz todo o plástico pra cá Pra levar pra lá E mais um pouquinho de chumbo também, né Só tinha 11 toneladas lá Mas acho que eu tinha mais chumbo na verdade, viu Acho que tem alguma coisa errada lá Naqueles números lá Não, aqui é... Ancorado, pô Não é pra usar nada E aqui pode trazer Sub-10 Material fabricado Plástico Ninguém vai vir porque tá ancorado ou não? É, vai vir sim Traz plástico e traz chumbo Beleza, estão carregando já Que eu vou trazer pra cá um engenheiro mecatrônico Vamos fazer essa traquitana aqui, ó Traquitrana Beleza, estão carregando aqui Vamos voltar lá em Aquad Que lá tá mais interessante Ah, legal A Betinha virou a Betão Não deu tempo Não deu tempo Porque passou muito... Eu vou ter que entrar por aqui, então, ó Se eu continuar entrando por aqui, por cima Vai zoar tudo Eu vou entrar por aqui, então Ó, elas voltaram já Entregar o material ali, beleza Vou ter que pegar uma Betinha Que é sem saída daqui Na verdade não precisa, né Pode ser essa aqui, ó Laçar Essa aqui e traz pra cá Vamos ver se a Jana vai tomar uma picada Corre, Jana Corre, Jana Corre, Jana Vai, já entra... Ah, não era pra abrir aqui, não Por que você saiu por aqui? Ah, eu permiti a passagem da volta, né Pegou Carregou Trouxe pra cá Beleza Desmonta Ela vai dormir, né, infelizmente Porque tem um pouquinho lá de dióxido de carbono Mas já já ela acorda E aqui eu vou começar a fuçar agora Com a parte onde eu quero fazer O meu... Minha plantaçãozinha de... De trigo das neves Eu vou deixar essa parte aqui embaixo Fechada mesmo Vou fechar até aqui Fechar E aí Eu vou trabalhar com blocos De horta hidropônica É... Eu faço a segunda Fiada pra lá Tô fazendo de... Material errado Tô fazendo de... O que eu quase não tenho É pra fazer de minério de cobre Até aqui dá quanto? Eu posso fazer com três de altura, né Porque como é o trigo das neves Ele só ocupa um de espaço Então dá pra fazer até... Dá pra fazer até o final praticamente É aqui, ó Isso aqui sai tudo Essas escadas Vou fazer dois desse aqui Então você vai ser com três de altura Vai plantar aqui E aí mais dois A próxima fiada é aqui Pronto E aqui vai ser o meu trigo das neves Já carregaram lá? Três toneladas de plástico E quatorze toneladas de chumbo Chega, né? Subi um aqui Deixa eles se recuperarem Nossa, mijaram no chão Só virar as costas Acontece isso aqui, ó E eu tenho que ficar de olho também aqui, ó Nos trajes aqui Que estão quebrados Tem que ficar de olho Tem que tomar cuidado Esse removedor de dióxido de carbono Eu vou remover ele daqui Olha aí a piada Duplo sentido Isso aqui também sai fora Se eu for fazer O vácuo De entrada Eu só preciso disso aqui, ó Só preciso disso aqui Não preciso de nada além disso Aí aqui eu posso pôr uma estação De agricultura E uma porta aqui Só não sei quanto que vai dar De tamanho aqui Acho que vai dar o suficiente É 96, né? Eu tô viajando 96 a estufa Tem que fechar aqui, ó Enquanto não fechar aqui Não dá pra todas essas estruturas aqui Que vão sair Pode tirar esse material daqui também O Samuka vai se prender Quase E a Valentina volta, né? Ela tá se alimentando ali Acho que ela vai comer o máximo que ela pode É Eu só queria que o traje dela tivesse carregado Porque o foguete não tá muito bom de oxigênio não Tem algumas gramas ali Desmonto isso aqui, ó Vou trazer pra cá um esvaziador De botijão E aí eu acho que Tudo se resolve, né? Porque eu tenho botijões pra esvaziar de oxigênio Já fica tudo igual Ó, alguém ficou preso lá Falei que ia ficar Pronto Tá todo mundo solto agora Aqui é onde eu vou plantar o meu trigo das neves Perfeito Preciso remover todas essas estruturas de fundo Tem alguém morrendo de fome Dudu Ó, Dudu Pegaram você pra Cristo aí, mano? Nossa, o Dudu também constrói Que é uma beleza, né, Dudu? Dá até orgulho Traz oxigênio pra cá Por que ele não tá comendo? Tem comida Aí, foi comer Então, acho que eu vou começar um processo de refrigeração Dessa base aqui Ih, rapaz Eu parei de bombear água Agora que eu vi Olha aí, minha bomba quebrou 75 graus bateu Desmonta É... Qual que é mais importante aqui no momento? A bomba da água, né? É a mais importante Vou desfazer essa aqui Pegar o... O aço Pra fazer a que tá de lá de cima É mais importante Eu preciso da água aqui, ó Senão vai zoar tudo, ó Inclusive, eu acho que é isso que tá acontecendo já aqui, né? Não Não, ainda não Ainda por... É, tá mais ou menos, ó Trocar aqui pra bomba de... Eu tenho que trocar E eu não sei, pra falar a verdade Onde é que eu vou fazer essa Porque eu acho que eu vou fazer aqui, ó Fazer nessa área aqui Ó, aquele monte de germes que tinham aqui, ó Já morreu tudo, tá? Morre sozinho no ar, tá? Só pelo oxigênio ser limpo Aí, já voltei a produzir de novo oxigênio Ufa, perigo, hein? Que perigo Eu vou fazer aqui De qualquer jeito mesmo É... Ah, putz, é agora Eu não tenho mais plástico Eu levei todo o plástico lá Mas, peraí Eu tenho plástico, sim É que eu tenho que tirar aqui o ancorado, né? Deixa eu ver É isso mesmo Agora fica disponível pra eu fazer minha turbina aqui, ó Vou fazer com duas ou com uma Não Tá faltando ferro aqui, mano Cadê o ferro? Pega ferro aqui, ó Acabou a energia Sério que acabou o carvão? Não, peraí Eu tenho como puxar aqui a energia aqui Peraí Que o jogo tá me trolando Aqui, ó Pimba Eu não tenho como puxar Porque eu não tenho acesso a nenhum material Muito bom Deixa eu abrir aqui de volta Aqui, ó Peraí Aê Calma Que eu tenho acesso, sim Pluga aqui Aê Boa Pode habilitar aqui de novo E veste o traje pra sair Quem tá morrendo de fome? Cristiano Opa, é lá no primeiro mapa isso Acabou minha comida aqui What? É, preciso tomar cuidado Porque essa base aqui, mano Ela tá muito grande já Pra parar simplesmente assim De De produzir comida Do nada Tem que Começar a plantar logo aqui O trigo da neta Tem que tomar cuidado Ó Deu certo Deu certo Tá amadurecendo Isso que é importante Então agora que ele já Está amadurecendo O que eu posso fazer Simplesmente Posso remover essa porta Posso remover ou abrir Né Posso abrir essa porta E aí as abetas vão ter espaço aqui Pra andar de um lado pro outro E aí com isso O que que eu vou fazer? Nesse local aqui Eu vou plantar É... Sem pip Sem pip ou com pip? Deixa aí nos comentários Eu vou plantar a armadilha De criatura Saturno Com pip Apesar que se for Pode deixar nos comentários Agora Até você Quando vocês forem assistir isso aqui Já Eu vou plantar com pip Eu vou plantar as armadilhas Porque senão eu vou ter que trazer Água poluída pra cá Ô Cristiano Você não tá comendo? Você vai morrer, mano É nada 800 calorias Tá de boa Tá de boa Eu vou fazer com pip sim Vou fazer É um saco trazer o pip pra cá Mas não Não vou fazer não Ah não Vai se lascar Porta hidropônica Essa é a minha ideia Vamos ver se vai funcionar Certo? A temperatura aqui já tá ok E eu tenho que trazer pra cá Água poluída Eu tenho um reservatório de água poluída Que eu abri aqui E já começou a vazar E estragou tudo aqui Agora que eu fui ver E essa água poluída aqui Já zoou tudo o meu esquema aqui já Tem alguém extravasando É o Frank de novo Mano Eu preciso resetar o Frank Urgente E isso quebra o fogão Seu maldito Mas que miserável Ele foi no fogão de novo Essa água poluída aqui Não era pra tacar E não lá embaixo não É perigoso isso aqui Matar umas mucuras aqui Que eu tive um probleminha Com comida Pronto Vou fazer uns churrasquinhos aqui Coisa rápida Tive um pequeno Contratempo aqui Com comida Quanto é que ficou A temperatura do petróleo aqui? Ih rapaz Ainda tá em 160 graus É... Não é fácil não Então eu ainda não posso Plantar A armadilha aqui Tá? Se eu plantar a armadilha aqui Aqui pra entregar aqui A minha dúvida É se eu deixar Os dois ninhos de abeta Não Por que que você fez isso? Por que que você fez isso? Não Não é isso não Que eu quero Não quero que você faça outro Ela tentou se transformar Vocês perceberam né? Ah ela não transformou Porque tá dentro da sala Desse mesmo ninho aqui ó Eu quero abrir aqui Que eu quero ver Se essa abeta Que tá aqui embaixo Ela já reconhece Esse ninho aqui Pra entregar Ó Produziu mais uma abetinha Vou ativar a colheita aqui Pra limpar o urânio Ah vai entregar? Aqui ó Subiu Suprimento de comida abaixo Ela tem que pegar aqui ó Minério de urânio Ela tem que pegar aqui E entregar aqui Tá perdida E agora eu não sei Se ela tá perdida Porque elas tão no mesmo Eu não sei se pode Se as duas podem Compartilhar a mesma sala E eu acho que é esse O problema aqui ó Essa aqui tá entregando Porque ela já entregava aqui né? Eu vou fazer o seguinte ó Eu vou quebrar aqui Hum ela desceu Subiu Ah entregou 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 Boa Perfeito Perfeito Era tudo que eu precisava Tudo que eu precisava Agora o suprimento de comida Aqui dela vai ser Vai ficar sendo reposto Na manha E eu vou só aqui Ativando a autocolheita Aqui ó Eu preciso pôr uma porta aqui Que essas abetas Elas tão invadindo Minha Ó tá picando o pipe Ela picou o pipe Que maldita Eu vou fazer uma porta aqui Agora pras abetas Pararem de sair E se elas ficarem saindo Aqui vai atrapalhar A minha produção Tá Acho que chegou a hora De mandar a Valentina embora né? Tipulação Ela tá mostrando ali Como não tá abastecido Mas tá Né? Então eu tenho que mudar Pra um local Um outro lugar Que não seja direto Aí ele vai lançar E aí agora Eu vou lá E ponho ele pra pousar Tá meio bugado Tá meio bugado E agora eu quero que ela venha pra cá E aí quando ela chegar lá Com o material A gente descarrega o material E volta com alguém Que tem engenharia mecatrônica Lembrando que isso aqui Vai aquecer Até virar magma tá? Ou eu podia armazenar já né? Se eu já fosse armazenando já A de bolt chamber Não posso colocar em lugar nenhum Né? Porque só cabe 100 aqui ó Não tem nada por enquanto Se eu começar Ah não sei se eu vou armazenar A gente precisa usar também né? Esse hard bolt chamber né? Precisa usar pra começar O problema é que ele gasta 120 watts O tempo inteiro mano Isso é bem zoado Não, não vou armazenar aqui Não, pelo menos aqui não Aqui eu quero só que Vá carregando mesmo Já tem quase o suficiente Pra dar um tiro aqui ó Já vai dar o primeiro tiro já Ai cara Eu bloqueei o trajeto aqui ó Ainda bem que eu vi aqui a tempo Que acabou de dar o tiro Já vou até desmontar Vamos ver se já voltou lá Se já chegou Chegou né? Acabou de chegar Ó, bem a tempo Ok A tripulação desse foguete Que acabou de chegar A gente vai mudar ela Não é mais a Valentina Quem eu posso levar? O João ou o Samuka? O João ele Ele é um explorador nato né? O João Ele já tem o chapéuzinho Ele já Explorou já o primeiro asteroide Acho que é melhor o João O Samuka ele constrói bem Ele ajudaria muito lá né? Na outra base Vamos dar o Samuka Eu preciso colocar O negócio aqui no Frank Que ele foi resetado Preciso dar o traje aqui pra ele Aí pronto Pelo menos o traje Frank Eu preciso descarregar Isso aqui Desmonta E traz pra cá Plástico E agora eu preciso mudar esse Gerador de rádio ou raio Pra cá Eu coloquei nessa altura aqui Porque Eu vou usar o Radbolt Chamber aqui Vamos ver como é que vai se comportar Esse troço aí Ele atira Ele não gira Ele só atira da parte de cima Não, não, não Não vai dar certo aqui não Aqui não vai dar certo Tem que colocar aqui o negócio Pra repelir ali Aí ele vai pegar daqui E vai jogar pra cá Ah legal Que ótimo Tem que colocar ele aqui Que aí eu direciono O raio ali pra diagonal Pra baixo É Não é fácil não Como é que tá lá em aquádia Eu só tenho que tirar agora daqui O chumbo Já tenho ponto de levar já Esse chumbo, não tenho? Nossa, tá com 40kg de oxigênio aqui dentro Acho que chega, né? Acho que aí já Um pouquinho demais Beleza 3 toneladas de plástico Já consigo continuar fazendo Como é que ficou minha pesquisa Nessa brincadeira? Ficou com 123 pontos de pesquisa Mas por que que não tá pesquisando A propulsão a rádio raios ali? Não entendi O que que tá acontecendo com a pesquisa? O que que tá parado a pesquisa? O Gabriel tá aqui Parece que o oxigênio Tá dando problema aqui O que que tá acontecendo? A base tá sem oxigênio Cadê? Cadê? Aqui Olha só, mano Que maldito Olha isso O gerador hidrogênio aqui Ficou Simplesmente ele ficou inundado Pior que eu nem posso trocar o chão dele Se não cai aqui dentro Aqui a água poluída Que sacanagem Que sacanagem Tá, agora tem que deixar aqui Repor o oxigênio da base, né? Ainda bem que as duas aqui Produzem oxigênio pra valer aqui Opa O objetivo aqui, ó Alcançadíssimo O objetivo aqui Alcançadíssimo O que que eu vou fazer agora? Agora vamos começar a brincadeira Vamos ver quanto que a gente vai conseguir Produzir de hidrogênio Com essa brincadeira aqui Né? Lembrando que eu vou tirar essa aqui E vou fazer outro nessa mesma altura, tá? A minha intenção é fazer, tipo Vários Mantendo os minérios aqui Eu só tenho que trazer pra cá agora É... A água poluída A água poluída mais fácil Que eu tenho pra trazer aqui no momento É a que eu já tô armazenando aqui, ó Esse cano aqui já não serve mais pra nada Né? Esse cano aqui, ó Não tem função nenhuma na base Esse cano aqui sai Agora que eu vi que a... O bicho da larva pura aqui Já tá... Tá produzindo já aqui Só pra vocês trazerem pra cá A água poluída agora Né? É... A prioridade já é do filtro O que a gente faz agora? A gente simplesmente passa direto, né? A prioridade já é do filtro Desço isso aqui pra cá Onde é que é que encaixa esse troço aqui? É aqui, ó Que ótimo Uma subida e uma descida aqui ao mesmo tempo Colocar uma ponte Aqui E uma ponte aqui Construir isso aqui mais rápido possível Quem tá morrendo de fome? Valentina É, gente Vocês tão morrendo de fome Porque vocês não conseguem sair daí, né? Tem que esperar voltar Entrar o oxigênio aí Onde ficam os trajes Infelizmente Só que todo mundo passa o rodo na Valentina Aí agora ela vai Todo mundo tá passando a Valentina pra trás Aí, construiu aqui Agora eu dou um pliers Aqui E aqui Aqui E aqui Pronto Aí só continuar agora a construção Que é... Aqui, ó Adoro Canos embrenhados Porra, sacanagem Só pra não dar pra construir ali, né? Tem que descer um bloco de altura aqui Pronto O problema é Essa água que vai vir pra cá Ela vai começar a esquentar esse ambiente aqui Né? A armadilha de... Saturno Ela consome pouco, tá? É 10 quilos por ciclo Ela consome de água poluída E ela já tá... Já tá aqui com o bicho dentro já Ó, a Betinha já tá dentro já Só preciso que essa água Comece a chegar aqui o mais rápido possível Vou dar uma sub-10 aqui Pra dar aquele gás Nossa, como subiu a temperatura da horta hidropônica Ah, é porque é 400 quilos de... Nossa Vai ser perigoso isso aqui, hein? Perigoso isso que eu acabei de fazer Eu subi demais a temperatura aqui Fazendo os canos adiabáticos Já aqui, direto aqui Mas agora já foi, mano Bom, pelo menos aqui a temperatura ficou baixa ainda Mas aos pouquinhos vai transferir pra lá O problema é que Eu tô roubando a temperatura aqui de baixo Esse é o maior problema atualmente Eu vou manter essa massa aqui embaixo Fria Só até eu ter meu próprio... Meu próprio material aqui Eu podia usar esse plástico que eu trouxe pra cá Em vez de usar na pesquisa pra fazer já a turbina, né? Ó, a área aqui dentro aqui eles já limparam inteira Essa área aqui Agora eu só preciso tirar esse material e trazer ele aqui pra baixo Posso fazer assim, ó Coloco um aqui E um aqui E aí eu limpo toda essa área aqui Jogando todo esse material lá pra baixo Ó, essa aqui Ela não pegou nenhum bicho, né? Mas ela já tá valendo Já já sai uma betinha aqui e traz pra cá, beleza Essa aqui já tem a betinha Essa daqui pra frente todas tem, ó Só precisa que a temperatura baixe agora Né? Porque a água poluída já chegou, ó Então aqui eu tô consumindo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 quilos aqui Eu tô consumindo por ciclo E aí eu tenho mais uma fonte de água poluída Que tá aqui em cima já Que inclusive já era bom até eu dar uma bombeada nessa água aqui Porque ela vai me atrapalhar aqui, né? Isso aqui ficou ocioso? Tá ocioso, mas já vai rom... Não, não vai... Tá bloqueado Bom, beleza O mais importante é que deu certo aqui As abetas Já já vai começar a produção de hidrogênio insana Eu quero ver isso funcionando A gente se vê no próximo episódio Valeu E aí faz também já a plantação aqui do Trigo das Neves Já troca Eu tenho plástico aqui Então eu já posso fazer as turbinas A gente se vê lá Valeu Falou A gente se vê lá A gente se vê lá A gente se vê lá